O casal sobrevive a uma tentativa de execução na Moca, zona leste de São Paulo. Eu tenho as imagens. Fala ligeiro, foi na Moca. O crime pode ter sido planejado pelo ex-marido da mulher. A câmera de segurança mostra o momento em que o carro branco passa em alta velocidade. É reportagem? É reportagem, Bate. Põe no ar pra São Paulo. A aparente tranquilidade da madrugada é interrompida quando o carro branco avança em alta velocidade. Veja o momento em que a porta do motorista é aberta. Na direção, um homem que tinha sido baleado minutos antes. Um motorista que foi baleado já tinha percebido que era seguido por outro carro. O carro foi alvo de mais de 20 disparos e fuzil calibre 5.56. Uma arma de guerra usada para um crime passional. As marcas ficaram espalhadas pelo veículo. Vidros, capô, laterais. Perfurações até no banco. Surpresa, né? Surpresa. Impressionante acontecer uma coisa dessa na frente da loja. É o sentimento dos comerciantes que abrem por volta de 7, 8 horas da manhã e não sabiam que durante toda a madrugada aconteceu essa movimentação policial. Os policiais que faziam o patrulhamento de rotina correm para entender o que acontecia. Uma cena inusitada na região da Moca, zona leste de São Paulo. Veja por outro ângulo, de uma câmera mais afastada. Os policiais chegaram ao local apenas dois minutos antes, como mostra esta imagem de meia-noite e 24. Sem imaginar que pouco tempo depois estariam diante de uma ocorrência grave. A mulher que desce pelo ladro carona era o principal alvo do ataque. O Cidade Alerta teve acesso a esse depoimento dela aos policiais, em que afirma que o ex-marido estava ameaçando o casal. Ela e o homem que dirigiu o veículo, identificado como Francisco, de 26 anos. O ex-Eliane estava preso e prometia matar ela e o novo namorado assim que saísse da cadeia. O motorista que foi baleado já tinha percebido que era seguido por outro veículo. Ele tentou acelerar, mas não conseguiu ir muito longe. Aqui nesse ponto da avenida, o carro do atirador emparelhou com o veículo da vítima. Segundo a perícia, mais de 20 tiros e fuzil foram disparados. O risco de uma bala perdida era muito grande, afinal de contas, é uma região movimentada. Só que tudo aconteceu durante a madrugada. Por isso, os policiais conseguiram até agora identificar uma única testemunha. É o motorista de um carro que, parado naquele sinal ali na frente, conseguiu identificar o carro do atirador. Ele contou para os policiais que o veículo tinha o vidro muito escuro. Por isso, não conseguiu perceber quantas pessoas estavam dentro do veículo. Hoje é o aniversário de Eliane, que completa 43 anos. Antes da abordagem, ela comemorava a data ao lado do novo namorado. Os dois voltavam para casa quando foram abordados pelo carro prata, identificado pela única testemunha. Mas não foi possível anotar a placa. A testemunha disse ainda que não conseguiu ver quantas pessoas estavam a bordo. Apenas que o vidro traseiro, do lado direito, estava aberto. A principal hipótese é que o atirador estava no banco de trás. Mesmo baleado, o motorista dirigiu por 1,6 km. É a distância exata do local da abordagem até o ponto onde o motorista se deparou com uma viatura da Polícia Militar. O objetivo dele era seguir nessa direção até o hospital. Só que no meio do caminho, por muita sorte, encontrou a viatura da PM. Os policiais logo perceberam as várias marcas de tiro no veículo e notaram que era uma situação de risco. Os policiais então chamaram a ambulância e o motorista foi levado imediatamente para o pronto-socorro. Já no local, a outra vítima, a mulher que estava sentada aqui no banco do carona, contou que era perseguida pelo ex-companheiro. Depois que o motorista foi socorrido, várias viaturas chegaram ao local pela contramão. O motorista baleado está fora de perigo e não precisou passar por cirurgia. Já a namorada dele não se feriu. Os PMs fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso até agora.